Vai! Uhuuu, Manu! E aí Manu? Legal? Bateu a perna? O primeiro na ponta dos dois dedos, levanta. Coitado. Levanta e leva pra lá. Não, o primeiro. Primeiro. Olha pro pai. Pega o primeiro. E faz assim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí